Música Sete piratas sobre o caixão Drink, drink, desce mais rum Sete piratas sobre o caixão Drink, drink, desce mais rum Você vale o que tem Parabéns, mas é só material É o pirata da perna de pau Do olho de vidro com a cara de mal Você vale o que tem Parabéns, mas é só material É o pirata da perna de pau Do olho de vidro com a cara de mal Tá vendo? Agora eu tô zoado As mulheres me sugaram, mas foi um barato Como dizia aquele outro meu rap O dinheiro não é tudo, mas é necessário It's very good, it's very much It's very, very Como no mundo do chocolate Agora estou aqui lavando pilhas de prato Não quero reclamar, não Tô apto Sei que se eu sair daqui Eu vou zoar O pé sujo me aguarda pra me embriagar Aquela mina de terceira que eu dispensei Tô correndo atrás Eu vou pra tudo já corona Mas o que importa é que eu tô feliz Fiquei pobre de novo, mas continuo sangue Troquei champanhe por cachaça Bora, 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 tô entrando em trave Mas não vou chorar Problemas financeiros, já tem gente demais Se matando por dinheiro Saiba curtir cada momento Pra quem não sabe, amigo, eu só lamento Sete piratas sobre o caixão Drink, drink, desce mais rum Sete piratas sobre o caixão Drink, drink, desce mais rum Você vale o que tem Parabéns, mas é só material É o pirata da perna de pau Do olho de vidro com a cara de mal Você vale o que tem Parabéns, mas é só material É o pirata da perna de pau Do olho de vidro com a cara de mal Eu tô ligado, 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 big No que cê tá falando Eles se entregam ao dinheiro Mas eu não me engano Porque eu sou pirata assim como você Que bebe, bebe só, só Pro lazer e não pra esquecer A dor de um problema Ficando bêbado, tu auto até sair de cena Na malandragem me formei Por ter potência de QI Pra quem não me entende, cai de boca aqui Porque tudo é muito fácil Quando se tem um dinheiro Se liga, meu mano, gride Porque você não é o primeiro A sair na contramão Do sucesso conquistado Com paixão e derramado Com mulher luxúria, isso é ilusão Você pode gozar, mas com dinheiro não Essa porra agora é séria, meu irmão Não bobeia, deixa de caô Evite a malcrenha Eu sou o Mep, mano Só tô te dando uma ideia Sete piratas sobre o caixão Drink, drink, desce mais rum Sete piratas sobre o caixão Drink, drink, desce mais rum Você vale o que tem Parabéns, mas é só material É o pirata da perna de pau Do olho de vidro com a cara de mal Você vale o que tem Parabéns, mas é só material É o pirata da perna de pau Do olho de vidro com a cara de mal Sete piratas sobre o caixão Drink, drink, desce mais rum Sete piratas sobre o caixão Drink, drink, desce mais rum Você vale o que tem Parabéns, mas é só material É o pirata da perna de pau Do olho de vidro com a cara de mal Você vale o que tem Você vale o que tem Parabéns, mas é só material É o pirata da perna de pau Do olho de vidro com a cara de mal Do olho de vidro com a cara de mal